STJ mantém condenação do ex-presidente da Fundação Pinhalense de Ensino a pagar 16 milhões por danos materiais. O processo teve início quando o Ministério Público pediu que o então presidente da Fundação, localizada no município paulista de Espírito Santo do Pinhal, fosse condenado junto com outros membros do Conselho a pagar indenização por gestão irregular. Foram identificados salário para cargos não remunerados, contratação de empregados fantasma, apropriação de contribuições previdenciárias, entre outras práticas ilegais. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas a Justiça Estadual alterou a sentença e excluiu os danos morais. O caso chegou ao STJ. A defesa do ex-presidente apontou cerceamento da defesa, alegando não ter sido notificada do inquérito e ter sido prejudicada por isso. O recurso foi rejeitado. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que a defesa teve sim a oportunidade de se manifestar ao longo do processo. Já a instituição de ensino recorreu à corte para pedir o restabelecimento dos danos morais. O pedido foi negado pela terceira turma, por entender que a honra objetiva da instituição não foi abalada. Com isso, o STJ manteve o acordo no Tribunal de São Paulo e o ex-presidente da Fundação de Ensino deverá pagar quase 16 milhões de reais por danos materiais à instituição.